E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSoloHD. Tamo junto, é nóis. Então bora lá assistir o vídeo. Tá algema e falha, cê tá ligado? Eu peço, mas não faço. Mostrando pra você que é pé e tudo que eu peço. De repente, você é um agente da gente, eles usam o gema e cê tá preso na cadeia da sua mente. Eu vou falar pra tu, o meu rap é liberdade e revolução, carantiru. Carantiru, não. Você só tá falha, tá preso, mas dê a revolução que eu faço nessa batalha. Ei, até porque cê sabe como é, como um macumbunhão de maloqueiro rebelião. Sua rebelião da boca, a minha é do coração. Então salve pros maloca, eu sou o oitavo pavilhão. Pra mim que eu sou o pavilhão, pra mim que eu sou o pavilhão, pra mim que eu sou o pavilhão. Eu sou o outro tipo o seu Jorge, então eu vim só pra cansar. Você é o oitavo pavilhão, pra mim é um cuzão. Veio de função, mas cê nunca aguenta eu cansa treta. Oitavo pavilhão, eu vou com aima na mão. Mas penda quando troco, anjo com a seta e troveita. Pelo contrário, essa é a poesia. Nós foi com o fato e canal, eles veio de covardia. Pra fazer teu contrário, agora esses são os corpos. Até hoje ninguém sabe quanto é o número dos mortos. Quanto é o número dos mortos nunca foi meta. Pra cada piranha tem um portura reta. Ele é um judo, é traidor, pecador. Não é merecido como rimador. Olha só o milagre, que porra. Então pessoal, deixa o like, se inscreva no canal. Deixa nos comentários os melhores MCs, os melhores flows, os melhores bativoltas. E quais temas que você mais gosta aqui no canal Rima Sulo HD. Então bora lá continuar com o vídeo. Você percebeu que sua rima pra conquistar o terceiro foi baixaria? Típico menor que vê que tô no B.O. E na rima fica só a pela pederastia. Não é desse jeito, eu vou falar como é que é. Você tá ligado pra correr de mim, é melhor que você fuja. O míssil deu a volta, mas ele não voltou para mim. Voltou no meio da com a boca suja. E aí, você fala do meu argumento e acha que cê manda bem. Mas pra ganhar o primeiro cê falou que tinha ganhado também. Paz, até porque, desculpa, mas te abacalho. Ele me enganou, vingança é um prato que se come frio. E o meu tag tá frio pra caralho. E aí, parceiro, cê tá ligado que agora eu vou fazendo rima de improvisação. Quanto prato você já perdeu, porque cê vai vacilão. E emoção te deixou na contramão. Você falou que vingança é um prato que se come frio. A cena ficou quente pra tujão. Porque a vingança é um prato que não se come. Senão você morre de digestão. Não morre de digestão, de verdade. Sabe que eu tô causando seu fim. Qual foi a causa da morte do prato? Aqui tá escrito que é porque é que a questão contra mim. Eu falei, ele falou de boca suja. Porque eu falei que ia enfiar o míssil bem no teu cu. Então demorou, trago a esperança. Hoje o bem de vingança vai virar um x de xabu. Demorou, só que agora eu vou batendo na sua cara. Sem maldade, tá ligado que agora tá pra trás. Você falou que você tá acertando em cima do meu erro. Cê viu um agora, cê não vai ver mais. Sabe por que agora eu vou mostrar pra você. Tá ligado, tu tá aqui agora? Esse é o stake. Eu te mato tipo under fake. Erra num erro dos MC é digno de MC fake. Digno de MC fake. Cê tá falando besteira. Pra acabar com esse andetique. Manda atrás em a cadeira. Cadeira. Yeah, yeah, yeah. Sabe que eu tenho no coração. Aí, Prado. Você tá muito emocionado. Cê perda pra sua própria emoção. Demorou, parceiro. Só que agora você é um otário. E o Prado vai te bater no itinerário. Tá de brincadeira? Pra amassar, cê vai pegar uma cadeira. Só garante com as armas do cenário. Vai arrumar nada. Vou bater na tua batida. E agora eu tenho a trajetória percorrida. Eu não pego a cadeira. Eu vou te jogar na corda. Depois eu vou dar um supréstimo. Pra ver se a corda é pra vida. Então apeta pra cima. Pra baixo e no instrumental. Hoje o microfone vai se ar. Mas esse cenário meu especial. Tá cheio, cê tomou o especial. Mas ele fala até de erro. Demorou. Isso é que Gerardo já percebeu. É que o Chamu ganhou. Em cima do erro do Prado. Do segunda que não pode ar, sou eu. O que define um vencedor é conseguir a vitória. O que define um campeão é toda essa trajetória. Por isso tu se enganou aqui, meu bem. Se tu ganhar, sou campeão. Igual da vitória é minha também. Eu sei que é sua vitória. Só que a rima cê não acha. Caminhada, a polícia paga com bala de borracha. Então eu tô no campo. Pra eles muita treta. Vem com bala de borracha. Ronaldinho é sua caneta. Vai ter favor. Agora ele improvisado. Quer saber mais que eu do Ronaldinho. Ele é do meu estado. Só fala de PM e do nada aliado. Tá sabendo demais. Acho que é um policial disfarçado. Eu tô no campo. Vão, 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 vão. Então vamo assim, então vamo assim. Rimas em 3, 2, 1. Eu sou policial disfarçado. Toma paz, advogado. Que a policial sazino tá preso. Tá enjaulado. Pois essa que é a cena. Eles nos faz refém. Se eles podem matar nós. Mas vai matar eles também. Não vai matar também. Demorou na disciplina. Mas o cristal é a cultura. Combate só com rima. Por isso que a gente faz trilha sonora. Tiraram nós da praça. E olha onde a gente tá agora. Olha onde a gente tá agora. Oh, 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 oh. Olha onde a gente tá agora. Não vai ter ponto final. Quando eu falei de matar. Pode acabar a moral. Não importa se é praça ou palco. Nobra prima. Os mena do underground faz a vibe subir pra cima. A vibe subir pra cima. Por isso eu não me rebaixo. A vibe sobe pra cima. Tua alma desce pra baixo. Cê fala de mata. A moral. O tempo inteiro. Cama dessa cultura. Tem que me matar primeiro. Oh, 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 oh. O Sabota já morreu. O Tupac morreu também. Vários mano do rap morreu e mandava bem. Mas sabe por que sua rima é de caderno? Não importa o seu corpo. Só que o meu rap vai ser eterno. Palmas, família. Muitas palmas. Dessa forma já tô pronto pra rimar. Se a palavra vale o tiro. Eu tenho flow de HH. Pura, pura, pura. Chega aqui no p... Você parece o Instupidog lá de Chetopi. Pura, pura. Palmas, mano. Não estou em batismo. Pagou um salve pra lá. Por cima não chama quem. Não faz nem subir o tiro. Pera, põe por quem tem. Você é o Instupidog. Descobro que eu repeti. Por que que eu me sigo em casa? Se na cama, vale. Deixo um salve pra lá. Aí eu já vou rimando. Pra que eu não sou louco. Que hoje o Coringa fez aldeia. Pega foda. Pega foda. Pega foda. Pega foda. Pega foda. Eu não ganho sozinho, óbvio otário. O que eu ganhei de você, você não fez de aniversário. O que é que você quer falar? Sinceramente, meu mano, você pode até pular. Você falou que eu não mato sozinho. Realmente eu mato. Vou falar qual que é a vida. Vou te explicar o que é o fato. Realmente eu só ando sozinho. Eu vou te explicar o fato. Porque eu farei de um medo. E se eu sentir medo, eu mato. Faço o fim. Sabe que eu já tô de molho aqui. Mato os MC. Taco fogo até no anjo. Pois. Independente. Hoje eu tô causando um alvoroço. Pega a garrafa, você é esse de mágoa. Porque eu te jogo no fundo do poço. Eu vou te ver. Tá tranquilo, irmão. Tá ligado que eu vou te falar aqui. Agora meça com o fundo do cabaço. Hoje você até falou. Mas você tá ligado que você nunca vai conseguir fazer da maneira que eu já faço. Falo que eu já me vou no fundo do poço. Esse é o esforço. Tira meu espaço. Eu já tava. Você chegou atrasado. E no fundo do poço foi onde eu dei o meu primeiro passo. Sabe que você é freguês. Porra, paparopo. Tá queixando comigo de novo. Acho que não aprendeu nada da primeira vez. Eu já me vou no fundo do poço. Porque eu quero me matar. No fundo do poço. Não abre minha bala. Porque eu já nasci lá. Passou, eu vou gaguejar quantas vezes for necessária. Quantas vezes são necessárias. Pra mim nunca vai gaguejar. Não vai ser contra você. Enquanto a qualquer um que tiver na minha frente eu tenho muito pra ensinar. Muda pra aprender. Eu errei de novo. Você falou do erro de novo. Vamos ver. Eu deixei a nu na porta pra explodir. Se você pisar, leram e foda. Quando esse jogo. Você perguntou. Você se fudeu. Igual eu disse na última vez. É que quem não pode errar sou eu. Só que eu sou eu que sou o dono do jogo. Por isso que eu e eu tô no tabuleiro. Prado, você vai perder sete vez. Porque eu que decidi os meus sete erros. Tá aí, tá louco? Eu vou te bater. Eu tenho vontade. O Prado já tá no caminho. Com certeza você nunca vai arrumar nada. Porque eu vim. Não te batiram com o cozinho. Sabe tudo em que você já tá perdendo? Tá ligado? Tudo aqui eu sigo o meu caminho. Eu tenho erros. Tá com pistas. Por isso eu tento aceitar. Isso é muito melhor que isso tem que ser. E aí, tá subindo. Hoje eu já jogo tempera aqui. Eu sou MC. Eu te batu de inteiro. Você é muito melhor que o meu caminho. Só que de verdade hoje eu mato meu parceiro. Porque de verdade eu vim fazer a rimarraia. Eu tenho boca pra calar. E eu que vou calar primeiro. Demorou, parceiro. Tá ligado que eu sou da rua. Você tem boca pra calar. Encontrou com uma atitude. Primeira coisa a fazer. Você tem que calar a sua. Vem. Eu badei em você. De uma coisa eu sei. Falou que era o dono do medo. Joga o jogo valendo o game. Que hoje eu deixo vocês em sua gameplay. Obrigado a todos que gostaram do vídeo. Se inscrevam no canal. Rumo aos 600 mil inscritos. Deixem nos comentários. Top 5. Ou até um Top 15 MCs. Que você mais gosta de assistir aqui no canal. Rapaziada. Obrigado de coração a todos. Pelo apoio e pelo carinho. Tamo junto. É nóis. Falou. Rima. Sou o HD aqui.